Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, o Canario do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, prisão de ventre nos canários. Vou falar com vocês neste vídeo, beleza? Acontece, viu, gente? Prisão de ventre nos canários não é só na gente, não. Os canários também passam por isso aí, beleza? A maioria dos pássaros, os animais aí passam por isso, né? Não é só ser humano que tem prisão de ventre, não. Então, vou falar com vocês neste vídeo. É bom ficar atento, tá? Porque o seu pássaro pode estar passando por isso aí e você não sabe. Você pode estar pensando que ele está com alguma doença grave aí, mas é simplesmente uma prisão de ventre que dá para você solucionar assistindo este vídeo aqui que eu vou passar como prevenir e como você tratar essa prisão de ventre nos seus canários, beleza? Então, aproveita aí. Se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreva, tá bom? Deixa aquele like maroto aí. E eu peço, por favor, e humildemente, compartilhe meus vídeos nas redes sociais aí, no Face, se você tem Facebook, coloque lá meu vídeo no Face, coloque no Instagram, em grupos de WhatsApp, o que você puder estar fazendo aí para estar divulgando o meu canal aí, no boca a boca, nas redes sociais, eu agradeço muito, tá bom? De coração mesmo, gente. Então, vamos lá. Gente, a prisão de ventre. É um ressecamento, né, do intestino do canário. O intestino dele vai ficar ressecado e vai prender, tá? Vai prender aquelas fezes ali. Ele vai ficar com o intestino bem bagunçado aí, tá bom? Vai ocasionar um desconforto enorme no seu canário. O canário vai ficar inquieto. Muitas vezes, eles ficam com o rabinho assim, ó. Você olha no puleiro e ele está com o rabinho assim, fazendo assim com o rabinho. Ali ele está tentando fazer força para defecar, tá? Ele está passando por um mau momento ali, tá, gente? Então, ele está fazendo força para defecar ali, ele fica assim, fica incomodado ali, abaixa como se fosse defecar, fica abaixando. A cloquinha dele fica inchada e ele não consegue defecar, tá? Ele fica ali com a prisão de ventre e as fezes vão ficar bem duras e ressecadas, tá? Pode ocasionar a morte do seu canário. Se ele não conseguir defecar ali, em questão ali de dias, ele vai acabar morrendo, tá bom? Então, vou passar para vocês aqui nesse vídeo as causas, como eu disse, e a solução também, tá bom? Então, as causas, gente, são inúmeras. Tá bom? São inúmeras. Alimentos estragados, tá bom? Podem ocasionar aí uma fermentação enorme ali no organismo, no intestino do canário, tá bom? Se você fornece muito alimento seco para os seus canários, você tem o costume de fornecer, vamos supor, só ao piste e farinhada. Ao piste e farinhada. A farinhada, em questão, ela é mais úmida, porque o canário toma água, ela acaba umedecendo ali, né? As sementes, se o canário tomar água, a semente já vai ter mais dificuldade ali para umedecer. Então, se você fornece mais sementes, mais alimentação só seca para os seus canários, seu canário corre esse risco de estar ali, ocasionando nele ali uma prisão de ventra, ali o intestino preso, entendeu? Então, vamos ficar atentos. Evaldo, mas como que eu faço então? Por isso que eu falo, gente, é bom você estar fornecendo alguma coisa úmida para os seus canários. Você está fornecendo alguma folha, no caso de uma couve, né? Almeirão, você fornecer a mostarda, você pode fornecer frutas, né? Giló, pepino. O pepino é muito bom no calor também, para você fornecer para os canários. O tempo que está fazendo calor, ou o canário está com esse aprisão de vento, você coloca o pepino ali, o pepino é riquíssimo em água, né? E aquela água vai hidratar o organismo do seu pássaro, fazendo com que as fezes dele fiquem mais úmidas e saiam facilmente também. Não ocasiona nele um intestino preso ali, uma prisão de ventre, tá? A gaiola pequena também. Se você coloca seu canário em uma gaiola muito pequena, ele vai ficar muito parado, porque não tem lugar para ele ficar se deslocando ali. Então, o intestino dele vai trabalhar mais preguiçoso. Ele vai alimentar, não vai movimentar muito, né? Ele alimentou, não vai movimentar muito. Aí ele vai ter mais dificuldade para digerir o organismo dele, vai ter mais dificuldade para digerir o estômago dele, para digerir aquele alimento que ele comeu, vai ficar mais parado. Aí com isso pode ocasionar, pode ficar mais seco, né? Ocasionando aí esse problema digestivo no canário aí. Tá bom? Então, por isso que é bom você colocar ele em gaiola maior, você colocar numa gaiola maior aí, para ter um espaço para ele, né? Acabou de comer, né? Ele dá aquela exercitada ali, para um lado e para o outro, para fazer uma digestão mais rápida, né, gente? A gente mesmo, né? Ser humano, a gente tem essa maneira, né? Eu comi, vou dar uma andadinha ali para eu fazer uma digestão. A gente mesmo fala isso, né? Quando a gente come e deita e vai dormir, no dia você acorda, né? Sentindo mais, com o estômago mais pesado, né? Então é dessa forma. Os canários também são dessa forma. Tá bom? Como que você pode resolver esse problema se o seu canário estiver com esse problema aí no intestino? Você pode usar o azeite de oliva, tá bom? Procure usar o azeite de oliva puro, gente, tá? Aquele 100% puro aí, né? Aqui e lá é show de bota. Procure usar ele. Mas de que forma é bota que eu vou dar para dar esse azeite para o meu canário? Você pode pegar uma folha de... A folha de alface. Nossa, acabei de falar é alface. Alface, gente, vocês desculpem aí, tá? Alface a gente deve evitar. Fiz até um vídeo recentemente falando em evitar dar alface. Não dar alface para os canários. Evitar não. Você não deve dar alface, porque provoca nele uma diarreia, né? Então, gente, você pode ou fornecer a folha de alface, neste caso, a folha de alface, com um pouquinho de azeite passado sobre ela. O canário vai comer ali, ele vai comer a folha de alface com aquele azeite. A folha de couve, você passa o azeite nela também, tá? Isso aí não põe tudo de uma vez, não, tá? Hoje você colocou ali uma folhinha de alface e passa um azeitezinho nela, tá? Ele vai comer aquilo ali, o azeite vai ajudar a lubrificar o intestino do canário ali, né? O sistema digestivo dele. Umedecer as fezes, né? O alface também tem esse poder aí de ocasionar mais umidez no organismo. Tanto é que o alface não é recomendado para canários que estão saudáveis, porque pode ocasionar uma diarreia, né? Fiz um vídeo falando aí a respeito. Então, mas nesse caso, você pode dar, sim, uma folha de alface, passa um pouquinho de azeite. Se você for dar ou giló, você pode passar um pouquinho de giló ali na superfície onde o canário vai comer, ele vai comer aquele giló com azeite. Ou você pode misturar, se você fornece sementes, você pode colocar uma colher de azeite, tá? Vamos pôr em meio quilo de alpiste ou de sementes, mistura ali, coloca com o canário ali. O canário vai estar comendo ali, de certa forma ele vai estar tendo contato com aquele azeite que está presente na casca e vai acabar absorvendo aquilo ali e ajudando ele a soltar o intestino também. Tá bom? O azeite vai ajudar bastante, gente. Você pode também, se você notar que a croaquinha dele está muito ressecada, você pode passar esse azeitezinho ali, tá? De preferência, virgem, tá? Azeite 100% aí, virgem. Passa na croaquinha, em volta da croaquinha dele ali, na pontinha da croaca, um indecendo ali, tá bom? Com muito cuidado para não machucar ele. Então, gente, essas são as maneiras de você tratar. Tá bom? Você trata naturalmente. Compra lá o azeite, né? Passa na folha de verdura aí, como eu disse, já citei os nomes. Passa ali, não precisa passar muito. E vai fornecendo isso aí com azeite até ele soltar. Quando você vê que ele defecou ali, que ele conseguiu defecar e voltou à normalidade, suspende essas folhas com azeite, tá? Aí você pode fornecer, isola a couve, não forneça mais alface, tá? Isola a alface e forneça só couve, almeirão, giló, a mostarda, tá? Mas duas vezes, no máximo, por semana, tá bom? Por isso que eu falei, gente, se você tem o costume de fornecer só alimentação seca para seus canários por muito tempo, ele pode acabar ficando ali com esse intestino prejudicado aí, né? Então, por isso que é bom o ressecamento, né? Que acaba ocasionando o intestino dele. Então, por isso que é bom você, de vez em quando, fornecer ali alguma coisa úmida ali, uma fruta, como eu disse, né? giló e brá-brá-brá, né? E brá-brá-brá não, né, gente? É, a gente, aqui em Minas, a gente tem mania de falar isso aí. Mas, é, o, a couve, gente, tá? Se você for fornecer para os seus canários, lembrando, forneça duas vezes. E se você tem canários de cor, tá? Fica atento, beleza? Os canários que possuem fator aí, fiquem atentos nesses alimentos coloridos, tá? Se você tem canários pés duros, que você não importa muito com a cor ali, sejam cores fortes, cor verde, essas cores, assim, mais comuns, e você não importa, aí você pode fornecer tranquilamente. Mas, agora, se você tem canários de cor, né, aí você tem que ficar bem atento ali aos alimentos coloridos que você fornece para os seus canários. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Gente, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? Eu sei que vocês entenderam, porque vocês são super inteligentes, tá? Nós, seres humanos, né, a gente tem a inteligência acusada ali, a inteligência extraordinária dada por Deus, né? Deus nos presenteou com a inteligência. Nós, seres humanos, né, nós, homens, mulheres, nós somos muito, muito, né, inteligentes. Então, a gente tem que usar a inteligência da gente, né, para fazer as coisas boas, né? A gente tem que passar coisas boas aí para frente. E eu estou aqui, montei este canal no YouTube para usar a minha inteligência, para tentar passar para vocês aí, né, como eu estou fazendo aí, passando vídeos, informações para vocês que criam canários belgas, né? E, dessa forma, a gente vai crescendo junto, né? E é por isso que eu sempre falo com vocês aí. Eu sei que, às vezes, fica até chato, a gente deixa aquele like, se inscreva no canal, a gente sempre fala, né? Mas a gente que faz, que cria conteúdos para o YouTube, a gente precisa muito do like, precisa muito do compartilhamento, tá? Dos vídeos, com que o canal cresça, fazer com que o canal cresça. Porque se o canal não crescer, o canal for um canal fraco, o YouTube acaba tirando aí, né? E a gente não vai para frente. Então, por isso que a gente sempre pede aí, tá? É like, é... para deixar like, se inscrever, para fazer com que o canal cresça. Tá bom, gente? Então, agradeço a todos aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Forte abraço a todos aí. Forte abraço a... a todos aí que estão no canal, aqueles que ainda não estão inscritos aí. Se inscrevam, por favor, tá? Um abração. Deus abençoe, gente. Tchau.